O Takamura é um lutador, promissor. Não. O Takamura está muito à frente na corrida do boxe. A estrada dele parece um anime a réfoa onde atropela os obstáculos como se fosse um trator. Já o garoto Miata, ao invés de derrubar ele, desvia dos obstáculos como uma agilidade incrível. O caminho para ele não é nada fácil, mas ainda assim, muito promissor. Mas e o novato? Apesar da força, ele parece que não leva ao menor jeito. O caminho para ele é tortuoso. E o que eu vejo é alguém que vai esbarrar em cada um dos obstáculos dessa corrida. Vamos, seu paleta! E vou, levanta! Porém, me levanta de cada queda com ainda mais força e determinação. Não é a força, sua arma principal. É a coragem. Isso está só começando. Mas toda corrida começa por um primeiro passo, não é? Rajim no Ipo. Versão brasileira. Tecno Crazy. Em breve. E aí, gente... E aí, gente...